E aí minha tropinha, tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Tropinha, estamos aqui no modo de treinamento aqui, tá? Tô treinando ainda no mobilador, né? Tô pegando um pouco mais as mães aqui. E aqui nessa salinha da Kiko Haki, né, tropinha? O Hakuda tava amazando todo mundo aí. Kiko Haki não era muito burro, tropa, tá louco? Os caras jogam de Haki e não sabem jogar de Haki, pera. Tá mais burro que eu. Olha o Kappa, moço. Tropinha, olha o gelinho agachado, tropa. Tropa, deixa no comentário o que vocês acham da minha jogabilidade. Se eu estou melhorando ou não. O que que eu posso melhorar, melhorar? Ah! O que que eu posso melhorar, tropa? Não vai ter corte. Tô narrando por cima, mas bora lá. Tropa ainda... Tô... Ah! De novo, tropinha. É nóis, tropinha. Tô treinando aqui no Mobilation, tropa. Do mobile para o mobilador. Espero que vocês gostem, entendeu? Os primeiros dias foi complicado, tropa. Mas agora eu já tô um pouco melhor. Não tô 100%. Vamos botar, tipo assim, uns 40%. Se muita coisa ainda foi melhorar, eu erro muito do botão ali. Às vezes eu me esqueço. Mas... É esse trapinho. Eu sei que ainda tá usando o modo de treinamento aí. Tô treinando. Não adianta eu querer... Vim para o mobilador, já querer jogar uma ranqueada ou um CS. Porque não tem como. Primeiro tem que treinar. Tem que pegar... Experiência, entendeu? Porque eu nunca joguei em PC, né? Tô... Jogando teclado e o mouse pra mim é difícil. Eu nunca joguei, entendeu? Em PC. Mas eu acho que eu vou não sei bem. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar, entendeu? Tô melhorando. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar vocês... Peguei muito aí, tropinha. Deixar a musiquinha de fundo aí. Deixa o seu like. É tudo sininho. É nóis. Aí o doidinho até foi do Serol, tropa. Tá de Hakuda aí. Tá de hack. E botar o Fx Serol. Será que não é o Serol, tropinha? Rá. Não, não é nada, tropinha. Bom, tropa. Fica com a minha gameplay aí. É só treinamento, entendeu? Logo mais estarei trazendo aí. O próximo videozinho. Eu jogando no CS. E... E arrancar a tropinha de mobiladores. Pra que você goste. Até o próximo vídeo, tropa. Fica com a gameplay. 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 Tchau 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 Tchau